Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido heno ou assassino. O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto. Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido heno ou assassino. O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto.